Aí imagens do estádio Napoleão Francisco de Souza Onde Operário e Esporte Clube 21 estarão se enfrentando Para mais uma rodada do Campeonato Amador Leda 2009 Vamos rapidinho aqui para a escalação do Operário Operário que vai a campo com 1 Garça, 2 Iata, 3 Claudinho 4 Militão, 6 Esquerdinha, 13 Cigano, 8 Éder, 11 Ashley 7 Armando, 14 Fabrício, 9 Jefinho O técnico é o Nelson Amaral, banco de reservas 10 Cícero, 16 Danilo, 18 Wesley, 19 Eduardo, 20 Thiago O Esporte Clube 21, 1 André, 2 Zumbão, 3 Neném, 4 William, 6 Rafa, 5 Toco, 21 Valdeir, 9 Daniel, 8 Fernando, 15 José Rafael e 10 Jeff O técnico é o Vanderlei Anselmo Banco de reservas do 21, 14 Luiz Henrique, 16 Aliás, 18 Marquinho, 20 Rogerinho, 24 Júnior Apita o jogo, Gilson Gonçalves, assistente 1 Ulisses de Oliveira, assistente 2 João Eudes Lourenço O quarto árbitro é o Gilson Moura Bola rolando aqui no estádio Napoleão Francisco de Souza para Campeonato Amador da Leda 2009 Abertura aqui na direita para Iata, mata no peito, bota no chão Vai carregando Iata, arrisca a batida, passa com muito perigo Tiro de meta para o 21 Acabou acertando o passo para o Fabrício Ainda Ashley, Fabrício Enfiou para o Jefinho, olha a chance Grande defesa do goleiro André Lançamento na direita para o Jefinho A chegada do operário é boa, Jefinho, foi para o lance, olha a chance Golaço GOOOOOOOL Ashley de bicicleta Para fazer um operário 0 para o 21 Na marca dos 10 minutos do segundo tempo Daniel, ajeitou para Marquinhos A chance é boa Para Daniel, olha o gol Sai para fazer a defesa do goleiro Garça Primeira grande intervenção do Garça na partida Evitou o gol de empate do 21 A bola era do operário quando Termina o jogo na Leda 1 para o operário 0 para o Esporte Clube 21 Seu primeiro jogo Buscar os três pontos no primeiro jogo é bom Porque as equipes favoritas também já Que estão, já saiu na frente Então para a gente foi importante essa vitória Conseguimos lutar até o final Mas de uma bola falha lá Nossa lá O Ashley acabou metendo o gol lá Mas não deu para Segurar até o Manter o mesmo ritmo até o final Tchau 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 Tchau